Em 1972, o lateral-direito Pedro Paulo, ídolo do Cruzeiro e campeão da Taça Brasil de 1966, caminhava para o encerramento de sua carreira. Cabia à diretoria do clube, liderada pelo presidente Felício Brandi, encontrar um jogador à altura para substituí-lo. Na temporada seguinte, chegava a Belo Horizonte, Manuel Rezende de Matos Cabral, o Nelinho. O interesse por Nelinho surgiu em 3 de dezembro de 1972, no empate por 2 a 2 entre Remo e Cruzeiro, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro. Em tão reserva da equipe paraense, o jovem lateral-direito, de 23 anos, chamou a atenção pelos chutes potentes à meta de Raul. Ao fim da partida, Nelinho mereceu elogios do goleiro cruzeirense pela potência e pelo efeito de seus chutes. Mas, a princípio, o alvo do Cruzeiro no mercado, para substituir Pedro Paulo, era a Aranha, titulado do Remo e eleito o melhor lateral do brasileiro de 1972, pela revista Placar. Aranha acabou fechando com o Atlético, devido a uma proposta financeira melhor apresentada ao Remo. Restou ao Cruzeiro enviar o vice-presidente Carmine Furlete a Belém para acertar com Nelinho, o reserva tão elogiado pelo goleiro Raul. Assim, de forma despretensiosa, o Clube Celeste contratava o maior lateral-direito de sua história. Legenda Adriana Zanotto